E olha, contrato assinado pela Secretaria de Educação, garante transporte escolar para alunos da zona rural de Porto Velho. As aulas estão aí previstas para começarem em abril. O contrato para aquisição de ônibus escolares próprios para atender a área rural de Porto Velho foi assinado. O investimento foi de 36 milhões de reais. Com a determinação do prefeito Hildon Chaves, esses ônibus vão proporcionar maior conforto, maior segurança para os alunos e a continuidade. Então a previsão é que a empresa já faturou 62 ônibus, já mandou a nota fiscal para nós. Então nesse momento está sob inspeção do Inmetro e assim que terminar essa inspeção do Inmetro eles vão vir para Rondônia. Então a gente espera aí que agora, nessa semana ou na próxima, já cheguem esses 62 ônibus. Os demais ônibus, os demais em torno de 80 ônibus, está previsto a chegada para o final do mês de março. Então conforme for chegando, nós vamos colocando também para atender os alunos da área rural. E eu acredito que com isso a gente resolva definitivamente a questão do transporte escolar. Ainda de acordo com o secretário, parte da frota do ônibus que será entregue deve atender as escolas rurais no início de abril, quando inicia o ano letivo 2020. Na zona rural de Porto Velho, há cerca de 500 alunos. O ano letivo está marcado para iniciar no dia 1º de abril. E nós vamos tomar todas as providências para que no início de abril ele já comece a rodar e atender as escolas rurais. Ainda segundo o secretário, os alunos terão a reposição das aulas perdidas em 2019. Hoje o transporte escolar rural está sob intervenção do governo do estado. Então o secretário Suami, que é o interventor, ele tem colocado alguns ônibus para atender nossas escolas. Ele não tem conseguido o número necessário devido a dificuldades aí com relação à antiga empresa. Mas assim, as escolas que nós estamos colocando os ônibus, que a SEDU que está colocando os ônibus, nós estamos repondo as aulas. Então a gente espera aí aproveitar também o mês de março para repor as aulas nas escolas o maior número possível, para que a gente diminui esse déficit aí do ano letivo, né? de 2019 para que 2020 comece algumas escolas já sem essa reposição de aula. A previsão para a conclusão do ano letivo 2020 é para o dia 20 de dezembro. Já o recesso do meio do ano será de 15 dias, no mês de agosto. Essas datas foram definidas após reunião da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, por meio da Divisão de Ensino Rural, junto aos diretores das escolas. Esperamos que a gente esteja chegando no final dessa novela que se arrasta há muitos anos e que cada vez mais vem piorando. Esperamos que as coisas agora passem realmente a acontecer.